Paragominas Paragominas, futebol clube Tu tens as cores da paz e da esperança Honra a camisa, bravos heróis Parque bancada, nossa voz jamais se cansa Vem vibrando toda a torcida Na hora do gol toda a emoção Paragominas és minha vida És o dono do meu coração Vem toda a torcida e vibra Sempre te aplaudindo de pé Paragominas, time de fibra Arena feia, o rumbinho do jacaré Nasce um campeão Um time que enche de orgulho a nossa história É garra, é força, é união Paragominas nasceu pra viver de glória Paragominas, futebol clube Tu tens as cores da paz e da esperança Honra a camisa, bravos heróis Parque bancada, nossa voz jamais se cansa Vem vibrando toda a torcida Vem vibrando toda a torcida Na hora do gol toda a emoção Paragominas és minha vida É do dono do meu coração Vem toda a torcida e vibra Sempre te aplaudindo de pé Paragominas, time de fibra Arena feia, o rumbinho do jacaré Republicans, time de fibra